Música Esses olhos de balancear, ou esse olhar em mim doerá, bem sabes que é uma delícia, vou esse olhar em mim doerá, e amanhã me vou, oh, se quiseres, pelo fim da beira, todo o meu sonho te dou. Música Música Olhas no bem doerá, com esses olhos de balancear, ou esse olhar em mim doerá, bem sabes que é uma delícia, vou esse olhar em mim doerá, e amanhã me vou, oh, se quiseres, pelo fim da beira, todo o meu sonho te dou. Música Esse teu sorriso tão alegre, há quem me der a mim, o lado de outro banano, oh, yeah, oh, meu Deus, oh, esse teu sonho é um prazer, a tua boca viva de tomar, teu pescoço, teu canseiro, oh, por ele se não me abra bem. Música 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 Música